Fala galera, estamos aqui hoje para mostrar para vocês como é o motor da Freeman 2.4 por dentro o motor mundial que saiu aí na Toro também vou mostrar ele aqui para vocês, aqui nós estamos desmontando ele o que chama a tensão nele pessoal, o que chama a tensão nele é isso aqui veja bem, ele é uma corrente de comando, certo? essa aqui é a corrente de comando que sai lá do eixo do vila brequim que é esse aqui passa pelo comando de escape, esse é o de admissão, certo? e ela desce terminando no vila brequim o que chama a tensão nele é o seguinte, ele tem um esticador para essa corrente chama a tensão nele que ele tem duas correntes, ele tem a corrente de baixo também para que serve essa corrente de baixo? você vê aqui essa corrente de baixo para trocar a bomba de óleo essa aqui é a bomba de óleo dele, tem uma corrente somente só para ela, entendeu? o que chama a tensão nesse motor aí, você tem duas correntes essa bomba de óleo dele, eu fiz um vídeo dela separada ela tem contra o balanço, bomba de óleo bem trabalhada essa ferramenta amarela aqui é para travar o dois esticador, entendeu? esse motor que sai na toro também 2.4, target share, entendeu? motorzinho mundial aí, bem conhecido o que mais que nós temos que chama a tensão nesse motor? ele é tuxo hidráulico, entendeu? 16 válvulas pode observar aqui, ó, comando de admissão, escape bloco em alumínio, entendeu? o bloco de alumínio não tem selo, olha lá ele tem bujões, entendeu? se você observar aqui, ó, olha a panela que é a entrada da admissão, olha lá para vocês verem, que tamanho de panela que é, meu amigo, por isso que esses motores andam muito um motorzinho de partida pequenininho, que trabalha com redução, e o optor de óleo dele é onde fica, que é bem escondido o que mais que nós temos aqui nele, selenorte que faz a variação do comando de válvula, certo? controla a pressão de óleo temos aqui montado aqui, ó o sensor de posição do vila-brequim, ou seja, sensor de rotação ele faz a leitura lá no eixo do vila-brequim onde você vê que é diferente esse aqui é o eixo da homocinética, né? vai ligado no câmbio, de cá vai montado o eixo cortinho da homocinética do lado do passageiro, entendeu? o sensor CKB dele, 6U, que é de rotação do motor e esse aqui é o sensor de posição do comando certo? quando o comando de válvula gira ele passa nesse sensor e faz a leitura entendeu? muito conhecido aí como sensor de fase também, entendeu? esse é o famoso aí, o sensor de fase vamos tá desmontando aí mostrando mais detalhes deles pra vocês aqui é o guia da corrente as polias variáveis o tamanho da mola da polia variável é isso aí, pessoal nós vamos tá abrindo e mostrando ele pra vocês por dentro aí lembrar de algum detalhe eu deixei na descrição, valeu!